E agora nós vamos falar da morte ontem à tarde em Teresina, da ex-deputada federal Miriam Nogueira Portela Nunes. Ela tinha 87 anos e por conta do momento de quarentena não houve velório, a despedida foi restrita aos familiares. Nós vamos conhecer agora com a Gorete Santos um pouco da história dessa grande mulher. Uma mulher à frente do seu tempo. A frase é repetida por todos que conheciam de perto Miriam Nogueira Portela. Mulher pioneira na política do Estado. Foi a primeira piauiense a conquistar uma cadeira no Congresso Nacional. Eleita deputada federal em 1986, com mais de 27 mil votos, Miriam fez parte da Assembleia Nacional Constituinte, um momento histórico da nossa democracia. Dois anos atrás, quando a nossa Constituição completava 30 anos, Miriam Portela nos recebeu em sua casa. Seria sua última entrevista. A ex-deputada federal relembrou os desafios daquela época. Havia o preconceito e havia aquela coisa que ninguém se mexia para tomar a posição. Antes de se tornar deputada federal, Miriam Portela foi primeira dama do Estado, entre os anos de 1979 e 1983, casada com o então governador Lucídio Portela. Foi também precursora do serviço social do Estado. Miriam Portela também enfrentou uma eleição à Prefeitura de Terezina. Trabalhou como servidora pública, advogada e ainda secretária municipal da criança e do adolescente durante a gestão do prefeito Alferraz, no início da década de 90. Época em que foi criada a Casa de Isabelê, instituição que até hoje oferece assistência a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Miriam Portela também foi presidente do PSDB em Terezina e do PSDB Mulher. Miriam Portela é mãe da atual deputada federal Iracema Portela. Estava internada em um hospital de Terezina com pneumonia. Morreu na tarde de ontem, aos 87 anos de idade, deixando filhos, netos, bisnetos e um grande legado. A Universidade Federal do Piauí também manifestou pesar e solidariedade à família. Destacou o legado de Miriam Portela e lembrou que a advogada formou-se na UFIB. O diretor estadual do PSDB também manifestou profundo pesar. A nota diz que, abre aspas, é uma perda irreparável para a cidade de Terezina e para o estado do Piauí, fecha aspas, e relembra o legado conquistado pela deputada constituinte. A nota finaliza reforçando que Miriam Portela é, abre aspas, uma mulher à frente do seu tempo, guerreira e tucana de primeira linha, uma grande figura pública que prestou relevantes serviços ao estado do Piauí. O PSDB se solidariza à família e amigos nesse momento de dor e tristeza, fecha aspas. A nota é assinada pelo presidente do diretor estadual do partido, Luciano Nunes. Grande trajetória, marcante, importante para a história da política e da assistência social também, através das funções que ocupou como secretária. Porque a Miriam Portela chega na política pelo caminho tradicional, por uma ligação familiar, por ter um marido de prestígio, e ela rompe, vai além desse lugar comum, porque ela se consolida como uma grande primeira dama, com um trabalho social que, além daquele trivial do distribuir enxovais para bebês, ela começa a ter um olhar de construção de uma nova realidade para a população mais carente, por exemplo, de infraestrutura habitacional. E depois, como deputada constituinte, vamos lembrar, deputada federal na constituinte, ela se consolida também pelas ideias próprias. Ela consegue ser na constituinte, rompe com aquela trajetória conservadora, mais tradicional, e consegue ser uma deputada progressista a partir das próprias ideias. Mãe de alguns filhos entre eles, a deputada federal Iracema Portela, do progressistas e do médico Lucidio Portela também, que é bem conhecido aqui em Teresina. E aí, nós lamentamos e desejamos um conforto para a família.